Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma poderosa oração secreta que tem o formato de um misterioso mantra energético para invocar a magia superior do universo em favor de sua vida financeira, fazendo com que, por mais que você se esforce para gastar todo o seu dinheiro, isso será simplesmente impossível, pois o universo estará direcionando um fluxo constante e infinito de dinheiro em sua vida, te enviando cada vez mais, fazendo com que quanto mais você gaste o seu dinheiro, mais dinheiro ainda chegue até você, em um fluxo infinito e constante de muita prosperidade, boa sorte e riqueza. Através desse misterioso e poderoso conhecimento que vou te ensinar hoje, uma poderosa energia cósmica é ativada e direcionada sobre você, fazendo com que um fluxo constante e infinito de dinheiro, prosperidade e prosperidade e riqueza não permita jamais que sua fortuna acabe. E por esse motivo, quanto mais dinheiro você gastar, mais ainda irá ganhar em um fluxo constante em direção ao infinito. Eu mesmo faço uso diário dessa oração e posso te garantir que funciona de verdade, verdade, pois depois que eu entendi o significado e o poder de tudo isso, o dinheiro nunca mais parou de chegar em minha vida. Mas atenção, isso não significa que você deve sair gastando seu dinheiro de forma irresponsável de qualquer jeito por aí, ok? Mas sim que todo o dinheiro que você gastar com suas contas, mais sua vida e sua família retornará para você em quantidade ainda maior, de forma natural e constante. Então, já sabe né? Gaste o seu dinheiro sempre de forma inteligente e responsável para que ele sempre volte para você multiplicado, ok? Se você se interessou por esse assunto e quer aprender ainda mais, eu peço que me ajude na manutenção e crescimento do canal, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Você pode ainda colaborar com esse projeto, se tornando membro VIP e apoiador oficial do canal, para ter muitos benefícios exclusivos, ou doando qualquer valor através do botão Valeu Demais do YouTube. Todas as informações que você precisa, caso deseje ajudar o canal, estão na descrição desse vídeo. E desde já, fica aqui toda a minha gratidão. Para que você possa extrair o máximo proveito de todo esse poder, eu peço que siga estritamente as minhas dicas. Acredite e tenha muita fé. Seja persistente. Faça essa oração todos os dias, mantendo sempre a sua vibração muito elevada, de acordo com o que você deseja. Passe o restante do dia com seu desejo fixo em sua mente e em seu coração. Desde já, com sentimento de gratidão, por já ter realizado esse forte desejo de seu coração. Sinta muita gratidão e felicidade por isso, mesmo antes de receber. Então, agora, eu peço que você se prepare, acalme os seus pensamentos e o seu coração. Se concentre na vibração de seu desejo com muita alegria, fé, confiança e gratidão. E quando se sentir pronto, pode iniciar a oração. Não importa o quanto eu me esforce para gastar o meu dinheiro, eu sempre vou ganhar cem vezes mais. A minha fonte de dinheiro e riquezas é infinita e inesgotável. Sendo assim, quanto mais dinheiro eu gastar, muito mais dinheiro eu vou ganhar. Quanto mais dinheiro eu gastar, mais dinheiro vou ganhar. Porque assim desejo e o universo sempre manifesta e realiza tudo o que quero. E sou muito grato por já ser muito rico e por ter uma vida extremamente feliz, próspera e prazerosa. Por mais que eu me esforce para gastar todo o meu dinheiro, isso é simplesmente impossível. Pois com toda essa energia poderosa canalizada em minha direção, quanto mais dinheiro eu gasto, muito mais dinheiro o universo envia para mim. Eu tenho um acordo com a energia divina. Eu sempre estou enviando sentimentos de felicidade e gratidão ao universo. E ele me retribui enviando muito mais dinheiro. O dinheiro chega todo dia em um fluxo constante e infinito. É tanto dinheiro que chega em minha vida que é impossível chegar ao fim. Eu estou a cada dia mais rico porque não para de chegar dinheiro. E não importa quanto dinheiro eu gaste, muito mais dinheiro está chegando para mim, em um fluxo constante e infinito. Eu abençoo essa força poderosa em minha vida. Eu tomo posse, eu recebo, eu decreto o meu estado permanente de riqueza e sou muito grato por tudo isso. A partir de hoje, todo o dinheiro que eu gastar irá retornar em uma quantia dez vezes maior. Quanto mais dinheiro eu gastar, muito mais dinheiro eu vou ganhar. Assim eu ordeno, assim eu decreto e assim será, hoje e para sempre. Hoje eu sei e acredito no poder da mente e sei que o que tudo que desejo o universo manifesta e me entrega. Por isso hoje eu decreto, quanto mais dinheiro eu gastar, muito mais dinheiro eu vou ganhar. Obrigado universo. Amém.